Fala galera, aqui é o Diego Oliveira, aqui é o Giovanni Oliveira, nós somos o canal Anatomia das Artes Marciais Hoje o vídeo, meu amigo, minha amiga, é pra você do Teikonô, você sabe pra que serve Pada de som, montom aqui, é agora mesmo, então se liga aí Antes de qualquer coisa, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum Você já fez isso? Olha, se você não fez isso da uma maneira, tá bom? É um pesadelo, olha um pesadelo, viu? Viu? Vamos lá Vai no link da descrição, tem meus livros Tem dedos para treinar a salat, o que é treinar a salat? Terças e quintas, das 20h às 21h, aqui na Taille Martial Arts Na rua Ferrandi, no número de 3 Bar Monsalha, próximo ao Wizzing Em João Lebar, ele vem treinar e pude de vez a sua vida, pode confiar em mim, é o segundo valor Vamos lá Patan-sung, montom, maqui, ok? Que movimento é esse? Quem treina no Teikon-do, está acostumado a ver esse movimento no Ponsetiu-jan Com sei lá, da parte do Ponsetiu-jan, que é esse movimento aqui, ó Ok? Mais essa defesa aqui, como é que eu usaria essa defesa lá fora? Ok? Vamos lá Se ele quer me dar um soco, e se eu fizer aqui, subindo a mão, um pouco, eu estou tirando a mão dele do meu rosto Já é a premissa Porém, se eu pensasse num soco no estômago, que é um movimento original do Ponsetiu-jan Se eu fizer assim, a mão ainda corre o risco de chegar Não é tão efetivo Porém, se eu fizer ele com essa premissa, vai Aí, eu tenho uma efetividade ali Porque isso aqui pode ser um soco, como pode ser uma facada Ok? Então, uma premissa bem interessante O que mais? Se eu pensar na continuidade do movimento Um Chutei E pum Né? O que seria isso? Termos bem lógicos Por exemplo, ele vem me bater aqui Chutei Por exemplo Ou Ele chocou Bati Ok? Então, quer dizer É uma resposta coordenada Um Dois Um Dois Eu não faço direto Eu faço sempre um e dois Mas eu garanti Primeiro Porque se eu não garantir Acabou Um desvio Por isso O padrão som montando aqui É feito assim Bem firme Bem firme Eu estou conduzindo Para quem tem linha central É como se eu estivesse Protegendo a minha linha central Ok? Esse vídeo se enrolou Deixe o seu like Se inscreva no nosso canal E ative o sininho Para não perder mais vídeos Como eu costumo dizer Tchau 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 Tchau